Há umas saudades Parti, coração, parti, navegai sem vos deter, Ide-vos, minhas saudades, a meu amor socorrer. Em o mar do meu tormento, em que padecer me vejo, Já que amante me desejo, navegue o meu pensamento, Meus suspiros formai vento, com que façais ir ter, Onde me apeteço ver, e diga minha alma assim, Parti, coração, parti, navegai sem vos deter, Ide, dom de meu amor, apesar desta distância, Não há perdido constância, nem demitido rigor, Antes é tão superior, que a si se quer exceder. E se não desfalecer, em tantas adversidades, Ide-vos, minhas saudades, a meu amor socorrer. Do livro Poemas Escolhidos, do autor Gregório de Matos Ide-vos, minhas saudades, a meu amor. Amém.